Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva e desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023, é a seguinte. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele a gerar. Amados, é um novo dia, uma nova semana, é uma nova oportunidade de escrevermos uma história, uma história de fé, de esperança em nossas vidas. E é incrível como a cada amanhecer nós somos agraciados com o presente do tempo, um tesouro precioso que nos é dado para ser aproveitado. Por isso, hoje convido cada um de vocês a refletir sobre o poderoso versículo de hoje e descobrir essas belas lições, essas promessas que ele nos revela. Isso porque muitas vezes em nossa jornada diária nos encontramos diante de desafios, incertezas. São tantos obstáculos que podem nos desanimar, desviar nossa atenção do que é verdadeiro e importante. E é nesses momentos que somos chamados a direcionar nossa fé ao Senhor, confiando-se em plenamente em seu cuidado e orientação. E é por isso que a palavra de hoje nos lembra que, quando entregamos os nossos caminhos ao Senhor, quando colocamos nossa confiança nele, ah, então ele age em nosso favor. E confiar em Deus não significa entregar nossas preocupações e esperar passivamente, não é isso? Mas é uma atitude de fé ativa. É a convicção profunda de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele tem o melhor plano para as nossas vidas. É uma entrega completa, onde reconhecemos que nossas habilidades e forças, por si só, são limitadas. Mas com Deus ao nosso lado, nós sim somos capazes de enfrentar qualquer desafio. Quando confiamos em Deus, quando abrimos espaço para a sua providência, para o seu amor, para a sua sabedoria agir em nossas vidas, ah, e a nossa vida se transforma. Isso porque Ele conhece os nossos desejos, as necessidades mais profundas que temos, a sua fidelidade é constante. Nos momentos de dificuldade, Ele nos fortalece, nos guia, proporcionando um caminho de superação e transformação. E em meio às tempestades da vida, nós encontramos conforto na certeza de que o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio. Assim como o Pai amoroso cuida de seus filhos, Deus nos protege, nos ampara. Ele não nos abandona em nossas lutas, mas nos levanta com sua mão poderosa e Ele nos sustenta com sua graça. E quando nos entregamos completamente ao Senhor, nós descobrimos que sua vontade é perfeita e os seus planos ultrapassam nossa compreensão. Ele nos conduz por caminhos que nos montam, ensinam, nos aproximam cada vez mais dEle. E mesmo quando nos deparamos com dificuldades aparentemente insuperáveis, nós podemos, sim, devemos confiar que Deus está trabalhando em mim ao caos, trazendo bênçãos, aquelas bênçãos inesperadas, transformando nossas dificuldades em oportunidades de crescimento e testemunho. Portanto, amados, à medida que começamos, sim, este novo dia, esta nova semana, que possamos acolher o ensinamento desta palavra, deste lindo versículo de hoje. Ouviar no Senhor é um ato de coragem, sim, uma demonstração de fé que nos leva a uma jornada de vitória, de paz, de muita esperança. Ao entregarmos nossos caminhos a Deus, nós somos convidados a abandonar nossas ansiedades, os nossos medos, as dúvidas, e a nos aproximarmos dEle com confiança. E possamos lembrar que somos amados por um Pai Celestial que nunca nos abandona, que nos conhece intimamente e nos guia em cada passo que damos. Portanto, encorajo você que me acompanha neste momento a caminhar nesta semana com uma fé renovada, confiando nas promessas de Deus, lembrando-se de que Ele está ao seu lado. Quando você enfrentar desafios, lembre-se de entregar suas preocupações a Ele, buscando força, sabedoria em sua palavra. Digo isso porque muitas pessoas se identificaram com esta palavra. É para você que achou que esta palavra foi direcionada exatamente para você. Era o que você precisava ouvir, não é mesmo? Pois bem, tenha certeza de que em cada momento o Senhor está trabalhando em seu favor, abrindo portas, concedendo bênçãos e sustentando-o com seu amor incondicional. E este dia, que esta semana, sejam marcados por uma confiança na palavra no Senhor, onde você possa experimentar a paz dEle que excede todo o entendimento, a sabedoria do Senhor que guia seus passos, a graça dEle que renova suas forças, a luz da esperança brilhe intensamente em sua jornada e que você seja assim um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus. e seu coração seja preenchido de fé e esperança, confiança no Senhor e que esta palavra possa alcançar também aqueles que necessitam de encorajamento, inspiração em suas dificuldades diárias. Por isso, compartilhe. Leve esta mensagem a mais e mais pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir isso hoje. Compartilhe com seus familiares. Isso para que todos possam descobrir a alegria e a paz que vem ao confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós em todos os momentos. Desejo, mas do fundo do meu coração, que esta semana seja abençoada e cheia de vitórias em Cristo Jesus. Amém? E hoje deixo aberto os comentários para que você coloque aquilo que está dentro do seu coração. Sinta-se à vontade. E neste propósito, faço esta oração com você, faço esta oração especialmente por você. Ó Senhor, no início deste novo dia, desta nova semana, nós agradecemos pela oportunidade de viver mais um dia. pelo dom da vida, por tantas graças recebidas e por tantas outras graças que ainda iremos receber. Nós estamos, Senhor, neste momento de oração em Tua presença, buscando a Tua direção, as Tuas bênçãos. Reconhecemos que, sem Ti, não somos nada. Não somos capazes de realizar nada por nós mesmos, mas com a Tua ajuda, todas as coisas se tornam possíveis. Então, Senhor, pedimos que Tua luz brilhe sobre esta semana que se inicia e a cada passo que dermos que possamos caminhar segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua voz para ouvirmos as Tuas instruções e então seguirmos os caminhos que preparaste para nós. Nesta semana, colocamos todas as nossas preocupações, as ansiedades em Tuas mãos e o Teu amor e a Tua paz encham os nossos corações, afastando todo medo e insegurança. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti em todos os momentos, sabendo que Tu és o nosso refúgio, fortaleza. Dá-nos força para enfrentar os desafios que possam surgir. Concede-nos sabedoria, discernimento para tomarmos as decisões corretas. capacita-nos a agir com amor e compaixão e gentileza em todas as situações que encontrarmos. Que as nossas palavras, que as nossas ações sejam reflexo do Teu amor em nós. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso trabalho e todas as atividades nesta semana. Dá-nos foco, criatividade e produtividade em tudo o que fizermos. Que possamos ser bênçãos também para aqueles ao nosso redor e possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua graça. Que esta semana seja cheia de oportunidades, tudo para crescermos também espiritualmente. Que possamos buscar a Tua presença através da oração, da leitura da palavra como estamos fazendo neste momento, mas que seja cada vez mais intensa. Que possamos viver, Senhor, cada vez mais este momento íntimo. então capacita-nos a ser exemplos de fé e esperança também para outras pessoas mostrando o Teu amor. Que esta semana, Senhor, seja uma semana abençoada, de vitórias. Isso porque nós confiamos em Ti e na Tua fidelidade para nos guiar, nos sustentar, nos abençoar, nos guiar, nos proteger. que cada dia seja uma oportunidade de crescermos em fé e de testemunharmos o Teu amor ao mundo ao nosso redor. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça se esta palavra tocou o seu coração, se foi edificante para a sua vida. Deixe o like, deixe o gostei, deixe o seu comentário para edificar a nossa fé. e também compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de família. Leve a mais e mais pessoas a palavra de Deus para que possam ser tocadas pelo poder e pelo amor de Deus. Assim, um grande abraço que o Senhor sempre te proteja, Ele sempre te ilumine e aguarda novamente a sua companhia, a sua presença aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.